Agora a gente vai lá para a redação, falar ao vivo com o Fernando Brandão, informação ainda ao vivo para você no Brasil Hoje. Quero saber o que o Fernando destaca para a gente. Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil Hoje. Trago informação ainda referente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, Wilker. Um assunto, inclusive, que nós já trouxemos aqui no Brasil Hoje em edições anteriores, falando sobre pessoas desaparecidas aqui no Brasil. O Ministério divulgou um relatório, Wilker, um estudo, onde aponta que mais de 82 mil pessoas estavam nessa situação, estavam desaparecidas em 2023, viu? Então, mais de 82 mil pessoas, o que dá uma média terrível de 225 desaparecimentos por dia. O estado onde as ocorrências acontecem mais é o estado de São Paulo. E por isso, puxado pelos números de São Paulo, a região sudeste do Brasil é líder nos casos de pessoas desaparecidas. Dessas mais de 82 mil pessoas que estavam desaparecidas em 2023, Wilker, mais de 50 mil foram localizadas. Ou seja, mais de 50% desse total de pessoas foram localizadas. O que é realmente muito bom, um alívio aí para as pessoas, para as famílias, especialmente, que têm pessoas desaparecidas. E outra situação, Wilker, é que a maioria dos desaparecidos é do sexo masculino, viu? São homens aí, então, maiores de 18 anos, o perfil desses desaparecidos, né? A maioria está no sexo masculino. E cerca aí de, então, mais de 80 mil pessoas estavam nessa condição no Brasil em 2023, um número que representa aí um aumento de cerca de 2% em relação a 2022, onde o Brasil registrou pouco mais de 80 mil desaparecidos. Então, como eu falei agora há pouco, a maioria dos desaparecidos é do sexo masculino, as mulheres estão aí também nessa sequência, já com um número um pouco mais baixo que os homens. E todo o cuidado em relação à criança e adolescente, principalmente a criança, é pouco, viu? Todo o cuidado em relação aos pequenos é realmente algo que a gente tem que tomar. Você que tem um sobrinho, uma sobrinha, um filho, pequeno especialmente, vai para um evento, vai para uma concentração pública, um estádio, um show ou um shopping, é algo que a gente faz com muita rotina aqui no Brasil, parques de diversão. Então, toma muito cuidado com o seu filho, com a sua filha, com o seu pequeno, porque isso realmente pode ter um problema terrível e quem tem alguém desaparecido na família sofre bastante com a aflição, porque às vezes você não localiza, às vezes o serviço de localização não é tão eficiente como deveria ser, mas, infelizmente, essa agonia e essa aflição ficam por conta da família. O certo é que o Brasil tem avançado, viu, ano após ano, na questão da localização dessas pessoas. Isso é bom, isso é legal, os números estão cada vez mais interligados, tanto o Ministério da Justiça quanto os estados e os municípios também fazem trabalhos cada vez mais interligados, isso aumenta a proporção de pessoas localizadas, isso é muito bom, é um avanço, mas nada, absolutamente nada, faz ali a substituição do cuidado pessoal que a gente precisa ter. Então, de olho no seu pequeno, de olho na sua pequena e sempre fique realmente com contatos próximos, com números de celulares de famílias e conhecidos próximos para qualquer eventualidade essas pessoas serem acionadas. Realmente, o Brasil tem avançado bastante nessa questão, organizações como a Mães da Sé, por exemplo, o Anguimães da Sé, que nós trouxemos aqui essa semana, numa reportagem também, ajudam bastante nessa situação, mas nunca é demais a gente tomar os cuidados necessários, viu, Wilker? Com certeza, a gente tenta, né, Fernando? Porque, pelo menos comigo ou na minha família, nunca aconteceu nada semelhante, mas a gente tenta mensurar o desespero, o sofrimento de uma família que tem uma pessoa desaparecida. Aquela angústia, né, aquela dúvida de saber se a pessoa está bem, se a pessoa está viva ou não. Felizmente, você trouxe números aqui sobre os casos de pessoas encontradas, que são números positivos, né? A maioria é encontrada. Mas a gente não pode descuidar em momento algum. Obrigado pela sua participação, Fernando. Um abraço para você, até mais. Até mais, Wilker. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.